Antes mesmo de entrar no The Voice Brasil, o Carlinhos é um cara, um grande artista que eu sempre admirei. E eu tô muito feliz dele já ter, assim, alongado, prolongado essa parceria, além do programa. O programa acabou já tem um mês, eu recebi o convite pra estar aqui hoje nessa festa maravilhosa, com tanta diversidade reunida, moda, música erudita, o show do próprio Brown, esses convites, dividi uma mesma noite com Adriana Calcanhoto e Saulo Fernandes, né, que estão aí na estrada bem mais tempo do que eu. Então eu tô muito feliz de estar nesse evento hoje, fazendo esse tributo ao Carlinhos. Nós vamos cantar duas músicas dele e vamos fazer duas músicas do Caymmi também, junto com ele. Só alegria. E é doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Eu sou muito fã de Galinhos, desde que ele apareceu, desde que eu ouvia o Caetano cantando E depois o primeiro disco dele foi um disco que eu ouvi em looping, assim, impressionante, os timbres, as ideias, as letras, a relação com o ritmo. Conheci ele há muito tempo, tava devendo essa visita ao sarau. Eu acho ele um cara incrível, que sai no chão no carnaval, que faz canções lindas, que faz filhos lindos, que é amigo dos amigos, que... Incrível. Ei, 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 Carlinhos é o nosso rei. Eu ando pelo mundo E meus amigos Cadê Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê Você Eu acordei Eu acho que o sarau, cara, é o grande lance da cidade, assim, porque é de uma abrangência artística enorme, sabe? Aqui a conversa artística rola mesmo e com essa mistura, sem preconceito, sem prateleira, assim, coisas que Sobral faria mesmo, sabe? É um artista agregador, saca? É um artista que tá se comunicando que o tempo inteiro é mundo, né? Cidade e mundo. Eu tô aqui só aplaudindo e vou cantar umas musiquinhas só. Aumenta o som! Aumenta o som!